Bom dia, bom dia. Olá, como vai? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Quarta-feira. Já estão dizendo que a semana está acabando. Está acabando nada. Amanhã é feirado, mas é quinta. Sexta-feira não é feirado, não. Sexta-feira é dia normal de trabalho. Sábado é dia normal de trabalho. O domingo tem pessoas que descansam, né, gente? Mas tem pessoas que trabalham, é domingo também. Amanhã não é feirado para todo mundo, não. A televisão trabalha, é feirado. Só vocês aí que ficam tirando o feirado aí. Ai, ai, ai. Quero saber quem que vai na parada amanhã. Se o desfile do 7 de setembro. Amanhã é 7 de setembro. Dia da pátria. E hoje é dia do quê? Vamos ver quem sabe. Dia do quê? Vamos ver quem sabe. Ela deve saber. Ela sabe tudo. A musa da beleza, deusa, afrodite da televisão, rainha da comunicação, Iris Chaves. Bom dia. Bom dia pra você, que é bom dia. Gatinha, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você sabe dia do quê que é? Amanhã é 7 de setembro. Amanhã é 7 de setembro. Se amanhã é 7 de setembro, hoje é dia 6 de setembro. 6 do 9. É o quê? 6 do 9. 6 do 9. Amanhã é 7 do 9, hoje é 6 do 9. Isso. Hoje é dia do quê, Iris? Hoje é dia da sensualidade, das mulheres, assim, sensuais, maravilhosas. Hoje é dia da mulher sensual? É. Hoje é dia do sexo, Carline. Hoje é dia do sexo? Olha só. Deixa eu perguntar pra quem não lembra mais disso, se é verdade. Bom dia, Éder. Tá aqui no Paz, né? Bom dia, Carline. Muito bom dia, minhas amadas telespectadoras, meus queridos telespectadores, colegas de bancada e estúdio técnico. O Éder, hoje é dia da perda de memória, é? Não, não, não. Hoje é dia da atividade, da firmeza de conduta. Nada de esquecer, não. Tem que lembrar todo dia, toda hora. É verdade isso que hoje é dia do sexo? Hoje é dia do sexo, Carline. Sexo tem dia? Não. Pra fazer todos os dias é dia, né? Não fala mentira, Salmo. É, mas pra comemorar, uma data assim especial, né? Ah, hoje é uma data do calendário, então. Isso. Igual tem dia dos pais, já das mães. Isso. Ela foi introduzida agora, né? Ah, o dia do sexo foi introduzido no calendário. Hoje é dia do sexo. É, é isso mesmo. Então vamos falar com quem entende disso, com as bênçãos de Deus. Bom dia, Pastor Gregory. Bom dia, Carline. Bom dia, meus companheiros de bancada. Bom dia, bom dia a você, dona de casa, que está nos assistindo. Pastor, o senhor que é um homem de Deus. Diga. Como é que o senhor vai comemorar o dia do sexo? Ah. Orando. Como, Pastor? Dando graças a Deus. Dando o quê? Dando graças a Deus. Dando de gra... Dando o quê? Dando graças a Deus. Dando graças a Deus. Não, ajoelhou tem que rezar, né, Pastor? Com certeza. Nada melhor que depois de uma boa relação sexual com a pessoa que você ama, dar graças a Deus por isso. Não é verdade? Então hoje o senhor e sua esposa estarão juntos me comemorando. Eu e meu esposo. Olha aqui. Eu e meu esposo. Eu sempre esqueço, eu olho pro senhor de perna e gravata. Mas a roupa não dita sexualidade de ninguém. O senhor com essa barba, com esse bigode, o senhor é casado com um homem? Sim, sim, graças a Deus. Muito bem casado. Graças a Deus. Bom dia, meu amigo, Mr. Love. Deu até coceira aqui. Bom dia, ótima manhã de quarta-feira pra todos que estão aí assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Entender a verdade que essa bancada é maravilhosa. Bom dia, meus companheiros de bancada aqui. Bom dia. O Love, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. É? Sim. O pastor Gregorio também é evangélico. Ele é um pastor evangélico, você viu, ele é gay, né? Sim. E ele é casado com um homem. Complicado, né, Carlinhos? Complicado eu não sei, mas... O senhor viu aí que o senhor vai comemorar o dia do sexo hoje com outro homem também? Jamais, nunca. Nunca. Com outro homem, não. Não? Não, não. Mas por quê? O pastor vai, por que o senhor não vai? É porque o pastor tem uma opção sexual diferente da minha, né? Ah, a opção dele é outra. É outra, é outra. Ah, então é a opção. É a opção dele. Não é orientação, não? Não, é a opção. Não, é a opção. Ou em ter um rapaz do lado dele ao invés de ter uma moça, né? Acho que não. Não, não, não. A opção é como você vive a sua sexualidade. Você vai viver em respeito e em fidelidade. Agora, a minha sexualidade, ela é uma orientação sexual. Eu já nasci assim. Ah, você nasce assim? Então você não escolheu. Eu não escolhi ser gay. Agora, quem escolheu fazer sucesso, estão perguntando por que que hoje é dia do sexo. O Latoya tá aqui me explicando que eu também não sabia. É porque hoje é dia 6 do 9. Eu sei que é dia 6 do 9, Latoya. Então, e o que que tem isso? 6 do 9, 69. É, não entendi. É por isso que é dia do sexo, porque é 69, 69. Alguém souber me explicar, eu não entendi. Na linguagem sexual, 69, né? O que que é, Lov? Na linguagem sexual aí, vulgarmente dizendo, é o 69. É uma posição que... Posição de que, Lov? É uma posição no ato sexual. É uma posição que você vai ser demitido no programa agora. É uma posição que eu vou falar pra vocês, que já que você é funkeiro, que tá querendo dar aula de sexo na televisão, Inclusive, isso é muito parecido com a Marília Gabriela e com a Marília Suplecini. Eu queria dizer pra vocês que quem tá falando muito de sexo atualmente é aquela moça Jojo Toddynho, né? Tem aquele clipe da Jojo Toddynho que tá com o maior sucesso agora? Olha o tamanho da criança. Se Sutiã pagasse imposto, tadinha, tava quebrada. Daqui a pouco nós vamos falar da Jojo Toddynho, porque agora eu vou pro comercial, até já. Esse é o TV Verdade e essa é a Jojo Toddynho. Vocês já conheciam a Jojo Toddynho? Vocês conheciam? Eu não. Não? Vocês conheciam? Jojo Toddynho é uma funkeira que o Latoya me apresentou. Carioquíssima. Diz que é carioca. Ela tá muito famosa depois que semana passada, ela gravou, participou da gravação daquele clipe da Laje com a Anitta. Tem foto dela com a Anitta aí? Ela participou daquele clipe que a Anitta foi lá na Laje no Vidigal gravar. Aí você tá vendo. A Anitta é o terceiro peito aí, tá vendo? Você tá vendo? Aquela com dois peitão é a Jojo Toddynho. Essa aqui de vermelho, essa coisinha pequena é a Anitta. Aí ela participou do clipe da Anitta, daí ela ficou famosa, né? Porque ela, ó lá, ela é despachadinha. Ela pegou carona no cometa da... Deixa essa foto, volta na outra foto. Vocês conseguem ver a Anitta na foto? É muito difícil. Olha lá, dá pra ver a Anitta? Tá bem escondida, né? A Anitta é menor que os peitos da Jojo. Olha lá. É verdade. Batalhão de frente. Isso aí não é silicone, não. Isso aí é natural, é natural. Não, isso não é silicone, não. É naturalista. Isso é do jeito que o Esdras gosta. É holandesa mesmo. Isso é holandesa brasileira. Enfim, por que que eu tô falando a Jojo Toddynho? Porque eu convidei o Jojo Toddynho Love também. Porque ela tá com esse funk, Toddynho. Esse funk. Do leitinho. Do leitinho. O Nescau. O Love. Acocolatado. Ela tá com esse funk aí. A letra é totalmente sexualizada. Hoje é dia do sério. E a criançada no Rio já tá cantando. A letra é Vim Pra Cá Novinho. Olha lá. Chega de ficar trocando nudes no WhatsApp. Vim Pra Cá Novinho. Vai sentando, vai sentando. Então o funk é isso? É sacanagem mesmo? Não. Hoje tá até difícil falar do funk. Porque o funk tá podre. Eu sou MC de funk hoje e às vezes eu tenho vergonha de falar que sou funkeiro devido às letras apológicas, à maneira que as pessoas estão conduzindo o funk. Eu acho que o verdadeiro funk não é isso que a gente vê por aí. É pessoas expondo o corpo, expondo palavras de baixo calão, defamando as mulheres, induzindo a juventude ao tráfico de droga, ao crime. E isso não é o funk. É a conotação. Quem chama isso aí de funk tem que ir pra outro planeta porque tá fora do planeta. Isso não é funk? Isso não é funk. Não é funk. Eu vou ser obrigado a aplaudir as palavras do Mr. Love. Olha lá. Porque, olha, acompanho na totalidade a nossa juventude, as nossas crianças. Eu sou um educador, eu sou professor de história e eu vejo as crianças dentro de sala de aula, meninos de 11, 12 anos, já com essas letras na ponta da língua. Eu não sei nem quem descobriu o Brasil, mas tem uma letra dessa putaria na ponta da língua. Oi, ué. E eu acompanho, eu acompanho. O senhor fala isso. Não, essa é... É real, né? Carline, é para que o povo entenda. É a realidade. Nós estamos vendo a sacanagem e a safadeza invadir a vida das nossas crianças. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça da forma que está ocorrendo. Infelizmente, né? Infelizmente. Carline, eu vou devolver as formas para o Gregory, porque a última vez que nós viemos aqui, nós batemos muito de frente, mas vou devolver as formas para ele. Você quer bater de costas hoje? Pelo Mr. Love, hoje, carregar o nome MC, o meu nome é artístico, e ver as coisas que estão acontecendo com o funk, é inadmissível. Os verdadeiros funkeiros hoje, Marcinho, Cacau, Bob Ruhm, está tudo parado sem fazer show e as merda de hoje aí, tudo fazendo show, cantando porcaria. Depois do 30 anos. Não, não, não. Gente, me desculpe, as minhas senhoras estão em casa acompanhando o programa, meus senhores, o vocabulário aqui hoje está... Ô, Carlinhos. Não, Iris, fala aí você que é uma moça educada na Suíça. Na verdade, eu faço uma análise de dentro da minha casa, que eu tenho uma criança, eu tenho um filho de 12 anos, que fez 12 anos, agora está entrando na puberdade, e eu vejo que, assim, às vezes eu falo, Vitor, isso não é uma linguagem bacana, eu acho que nós pais, mães, temos a obrigação de cercear isso, porque eles aprendem isso na rua, ouvem na escola, infelizmente. Então a gente tem que realmente tentar, porque a música, ela é um canal, ela é um vetor, ela é um vetor para o bem, igual tem o hip-hop, que também sofre com isso, porque é música de rua, né? Então a gente sabe que da rua vem muitas coisas, que vem a droga, que vem... Então vem esse misto de culturas, mas a gente não pode deixar isso acontecer dentro da casa da gente. Então os pais são os primeiros a terem a obrigação de controlar isso. É muito debochada, é muito explícita, Éder, a Jojo, todinho, você acha que ela está pegando pesado demais? Ela pega pesado, Carlinhos, mas tem gente que pega muito mais pesado. É isso que ela induzindo aí na música, primeiro que esse negócio de novinho e novinha, induz o raciocínio lógico da pedofilia. Se é novinho, não está pronto, né? Está antes da hora. E eu até fiz uma publicação segunda-feira no Instagram falando sobre isso. Essa proliferação da sexualidade infantil, eu não sei onde que essas pessoas estão querendo parar. Infelizmente, outro dia lá no prédio onde eu moro, teve uma festa lá, colocaram uma música de funk, que eu tive que tocar a campanha e falei, não, vamos respeitar. Aqui também não, isso não é coisa que se toque. Aí eu fui vaiado, que eu sou um velho, careta, retrógrado, é que não atualizei. É, não falar nenhuma mentira. Não, mas precisamos ter respeito, que eu sou velho, eu sou mais retrógrado. Mas estava dentro do horário do silêncio? Não, já estava fora. A letra da música, nem na zona do baixo meretrício, ali nas piores regiões que você possa imaginar, poderia tocar uma coisa daquela. O povo está perguntando aqui, bota a imagem dela, quem é Jojo Todinho? Gente, Jojo Todinho é uma moça de 20 anos, 20 e poucos anos. Ela é lá do Rio de Janeiro, tá bom? Foi convidada pela Anitta para gravar lá no Morro do Vidigal, semana retrasada, porque era despachadona e estava fazendo sucesso nas redes sociais. Ela tem um metro e meio de altura e pesa 90 quilos. E o sutiã dela, eu não entendo disso, vou perguntar para quem entende, que é a nossa consultora de moda, que inclusive usa sutiã, né? Claro, né, Carline? Você não usa sutiã não, né? Mulher de peito, né? Mulher de peito, tem que segurar a comissão de frente. O número do sutiã dela, você vai falar para ela se é grande ou não. O sutiã dela é 58. Não, o tamanho do peito dela é para um sutiã 58, só que ela está equivocada usando um sutiã, talvez 40 ali. Ela está tampando só o bico do seio. Ela tinha que estar tampando totalmente, ela tinha que estar com o bojo cobrindo o seio. Você pode falar qual é o seu número para a gente comprar com ela? Meu número de sutiã é 40. Putz, é o dobro, então. Então, ela está usando o meu sutiã no peito dela, que é 54. Ah, mas então eu vou lembrar uma coisa aqui. O meu produtor, o Esdras, que anda muito com o Latoya, que eles são fãs da Toddynho, eles que descobriram a... Eles foram até no show dela lá no Rio de Janeiro. É? Deixa eu cair essa vez. Foi no show da Jojo Toddynho. Eles tiram esse clipe dela. Ela ficou famosa por causa disso que você falou, que você falou que o sutiã dela cobre só... O bico do peito dela, olha ali, o mamilo. O bico do peito dela. Ela ficou famosa, segundo o Esdras, por causa dos peitos, por causa de um vídeo que ela fez falando exatamente disso, por causa do tamanho do sutiã pequeno que ela usa. Vamos, vamos, põe, mas não solta ainda. Põe essa imagem, olha só. Olha o tamanho do biquininho dela que ela usa com um peitão desse tamanho. Está meio fora, né? Não, eu acho assim, eu acho que tem que ter um bom senso. Tem que ter um bom senso. Primeiro que ela realmente tem um metro e meio e ela é plus size, ok, não tenho nada contra, mas eu acho que ela tinha que ser mais elegante. Agora, infelizmente, ela não deve ter, assim, uma noção. Não, mas tem que olhar o lado positivo que a indústria têxtil brasileira cada vez mais está fazendo produtos de qualidade, né? Que não explodir esse pano aí, né? Não, pelo contrário, olha, a indústria têxtil tem feito tecidos tecnológicos, tem feito tecidos que são contra o aquecimento, né? Global. Não, o aquecimento global não. É, porque ela fala que ela é quente, poderia ter queimar. Vamos ouvir o porquê, então. Calma, diretor. Agora ela podia ter uma postura pra mim. Vamos ouvir o porquê, então, que ela usa o... No dia do sexo, nós vamos ouvir porquê que ela usa, então, o sutiã menor que o tamanho que ela tem que usar? É. Ela usa o sutiã da irmã mais não. Fala, Jojo, fala. Tenho um recadinho a dar, meu amor. Se o biquíni não for pé, eu nem quero. Coisa linda. Só tampando o canudinho do Tardinho. Porque aqui, meu amor, tu bebe direto da fonte, né? Eu não entendi a explicação. Repete a explicação que eu não entendi. Repete. Tenho um recadinho a dar, meu amor. Se o biquíni não for pé, eu nem quero. Coisa linda. Só tampando o canudinho do Tardinho. Porque aqui, meu amor, tu bebe direto da fonte, né? Ela falou que o biquíni tem que ser pé pra tampar o canudinho do Tardinho. É, porque a letra fala assim, vem pra cá, novinho, que eu tô muito quente. O que que tá quente? Ela tá induzindo o que tá quente, tá dentro do peito dela. Aí eu falo pra ela o seguinte, se ela não expor essas comissões de frente dela horríveis aí, vai aparecer em lugar nenhum, porque a música é uma merda. Infelizmente. Então ela usou... A música é péssima, né? Não tem como falar outro palavreado pra esse tipo de música. Eu fico estarecido com o Carline, o Love, o Éder, o Iris. Foi por isso que o senhor mudou de time? Não, não, Carline, eu nunca fui do outro time. Eu nunca fui do outro time. Ele nunca jogou no meu time. Nunca fui do outro time. Não, 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 isso daí é uma coisa que eu deixo... O diretor chegou no estúdio pra chamar a atenção que o senhor está falando muito palavrão. Eu deixo isso sempre bem claro, eu não optei em ser gay, eu nasci assim e pretendo morrer assim. Agora eu fico estarecido como pais e mães permitem que esse tipo de música entre dentro de casa. E infelizmente, olha só, eu fico estarecido também porque as pessoas endelzam muito esse tipo de letra que não merece a nossa atenção. Esse tipo de letra não merece espaço dentro da mídia. O pior é isso, pastor, o pior é que é uma mulher dessa, vai sair do carnaval, vai sair na posição de frente. O pior de tudo é que as músicas que tem letra, o funk do bem, as músicas da MPB, que são músicas boas, que tem letra, o povo não valoriza. O povo valoriza as coisas esdrúxulas, as coisas que não prestam, gente. Por exemplo, uma mulher dessa, sabe o que ela seria? Ela seria uma pessoa assim pra se espelhar na comunidade dela, pras garotas da idade dela. Poderia fazer uma letra bacana, com uma mensagem legal, tirando as meninas da perversão, da rua, do sexo banalizado. Mas pelo contrário, ela tá induzindo. Exatamente. Ela tá induzindo. Isso é uma vergonha, porque essa garota saiu da comunidade da periferia do Rio de Janeiro. O que ela tinha que fazer? Uma mensagem pra essas meninas. Mas ela falou que quer se tornar uma grande estrela do funk. Mas isso é uma estrela? Não é disso? Isso é uma estrela. Vocês não podem ignorar que ela é uma mulher que tem peito. Carlinhos. Ah, não, isso aí não consegue. A coragem dela é mais do que coragem. Olha só, hoje eu tenho uma música... É cara de pau, Beira. Eu tenho uma música que se chama Famosinha. Famosinha? Se você ouvir a letra da música do começo ao final, não tem uma palavra de baixo, Caô. Tá elogiando uma menina que cresceu, ficou famosa sem expor peito, sem expor a parte traseira, sem expor perna. Ela mostra... A parte traseira de uma mulher, o que é o bumbum? Eu acho que... Selfie do bumbum é a Boom Selfie, né? Como é que chama? É Boom Selfie. Já fizemos um programa sobre isso aqui? Agora chamava... E aí mostra pra quem? Põe na rede social pra quem quer ver. Ah, põe na internet? Põe na internet. Põe na internet. Você é casado? Sou casado. Sua esposa tira foto do bumbum e põe na internet? Jamais, jamais. Você é casado, Greg? Sou casado. Seu esposo tira foto do bumbum e põe na internet? Não, não. Você é casada, Iris? Eu fui casada, sou hoje divorciada. Você tira foto do bumbum e põe na internet? Jamais, em tempo algum. Meu bumbum tem seguro, Carlinhos, tá louco? Quem segura? Meu bumbum. Como é que é isso? Tem uma seguradora boa aqui. Ai, mesmo? Gente, vocês lembram que nós fizemos um programa aqui... É, do seguro do bumbum. ...que de tão valioso que é o bumbum. A Iris é uma modelo das mais requisitadas do Brasil. É, meu querido. Tem uma carreira internacional e teve uma época que ela fez o seguro do bumbum. Foi. E se acontecesse alguma coisa com o bumbum dela, ela não poderia trabalhar. Ela fez o seguro do bumbum. Mas hoje ele tá muito bem obrigado, sem celulite, tá, gente? Porque eu não tomo refrigerante. Eu falei alguma coisa? Não, mãe. E você já viu meu bumbum num desfile? Desfile lá. Desfile lá. Ui, 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 ui. Isso eu vou falar pra vocês, eu já vi a Iris melada. Isso eu posso falar. Nos bastidores, né, cara? Porque eu apresento desfile de moda. Eu tava de calcinha, gente. Gente, as modelos... Tava sem. Ai, madura. Tava sem calcinha. Que detalhe. As modelos, gente, vou dizer pra vocês. Quando a gente apresenta desfile de moda, a gente que é apresentador, a gente sofre. Porque a gente vai e apresenta, fala o nome da grife. A gente entra. A gente fica sentado esperando elas desfilarem. Ó, vocês sabem como é que é bastidores de desfile de moda? Sabe como é que é? É um monte de cabide com um monte de roupa. Vamos mostrar um dia aqui? A gente fica mostrando assim. Vamos mostrar bastidores? Ah, mas não pode mostrar. Não pode mostrar. Ah, mas só tira o roupa. Aí as moças passam na passarela. Aí elas chegam, elas já vão arrancando tudo. Pelada. Aí vem o estilista, o dono da grife. É, mas isso é maior profissional. Agora você vai vestir essa. Não, eu adorei o profissionalismo. E até prestando atenção. Eu queria aprender como é que é. 50 mulheres, tudo pelada. Agora vestir essa. Agora vestir essa. Eu falei, tá bonito, tá bonito. Eu ia lá apresentar e ficava lá vendo. Aí eles estavam desfilando, bonita, desfilou bonita. E foi para a nossa amiga do Proção. Uma causa beneficente. Por isso que eu estava lá prestigiando. Então eu quero dizer que eu vi a Iris pelada profissionalmente. Eu estava trabalhando. Você me fez lembrar, Carline, uma vez que estava participando da gravação de um filme e chegou uma tristeza. Você estava gravando pelado? Não, não. Eu estava dirigindo um carro antigo lá. Ah, você e a Fabiola. Não, não. Não era a Fabiola, não. Não? Isso há muito tempo. Então chegou uma atriz muito famosa e se despiu. Ficou nua, trocou de roupa assim na minha frente. Ela se despiu ou ficou nua? Se despiu, ficou nua e depois pôs outra roupa e seguiu o trabalho dela. Qual a diferença? Ela ficou nua e se despiu ou se despiu ficou nua? Eu não entendi. Se despiu, entende. Eu entendo que ela foi tirando a roupa. Ela tirou tanta roupa que ficou nua. Depois que ela ficou nua, colocou outra roupa e foi para outra cena. E você não teve tempo nem de observar direito. Eu fiquei em choque com aquilo. Você não gostou de ver. Amei, mas aí o Luiz Carlos Arutim, que foi nada do Luiz Carlos Arutim, que estava no elenco, ele olhou, riu para mim e falou assim, esquenta a cabeça não. Aqui é assim mesmo. Ela nem sabe que você existe e não sabe nem que você está aí. É, está numa coisa normal. É uma coisa muito normal. É profissional. Eu encaro profissionalmente isso. Eu não me... Como é que eu falo? Tomo um monte de remédio, né? Mas eu encaro profissionalmente. Calmante. O olhar é profissional. Mas eu quero dizer o seguinte. Vocês falaram de funkeira. Ela cantou com a Anitta. Hoje é dia do sexo. O que eu também não admito. Teve um vereador de São Paulo que publicou duas fotos da Anitta. A Anitta está um sucesso. Verdade. A Anitta veio lançar uma roupa aqui em Belo Horizonte outro dia num shopping. Ela ficou oito minutos no shopping. Parabéns, Anitta. Ela ficou oito minutos. Tinha mais de oitenta mil pessoas para ver ela. Ela ficou oito minutos no shopping. Mas, enfim, mostra a publicação que o vereador fez nas redes sociais. O vereador botou essas fotos da Anitta aí, que é a Anitta segurando, parece que o short com a parte da frente, né? É. Para o short não cair com a parte da frente, essa foto. É zelo. E aí a outra ela segurando o microfone e mostrando a parte de trás do short. E aí o vereador do Rio, o Otone de Paula, publicou na página oficial dele do Facebook essas duas fotos dele, dizendo assim, Anitta, cantora ou garota de programa? Lamentável uma cantora se prestar a isso. Fotos de mau gosto. Aqui nossas crianças estão sendo submetidas. Ela arrasta multidões, é idolatrada, mas ela não tem nenhuma responsabilidade profissional. No primeiro texto ele havia escrito, gente, vagabunda de quinta. Ele tinha escrito isso no primeiro texto. E aí eu pergunto para vocês. O vereador, está certo? Ela está apelando com essa vestimenta, Éder? Olha, perfeitamente. Love, Éder. Apelou, ela não precisa disso, não faz parte da profissão de cantora. Cantora que eu sei, usa a voz. O gogó. É, gogó, como se dizia antigamente. Mas não precisa de fazer essa baixaria, baixaria também. Quem canta, mas não precisa de fazer gesto obsceno como esse. Tem várias cantoras que usam shortinho, não é só carnaval não. Você faria uma foto igual a essa moça na vaga? Ela está parecendo então uma garota de programa. Uma vagabunda de quinta categoria, sim. Isso não se coloca de casa. Concorda com ele, não é? Ela desrespeita a família. Concorda, ela não precisa, porque a Anitta hoje é uma das que mais tem seguidores. Eu, infantis, criança, e todo mundo começa a se adequar da maneira que o artista se coloca. Deixa eu te falar, a Anitta, aquilo ali, o menino vê isso, acha normal. O figurino dela não está em nada exagerado. Aquela foto ali que ela está com a mão, assim, né, tampando a parte sexual da frente. Aquilo ali foi, de repente, um gesto dela e o fotógrafo pegou na hora. Ela não está fazendo gesto ali de... Se tivesse com uma roupa maior, não teria o problema. Ou de uma masturbação, nada disso. Se tivesse um homem segurado, tinha a mesma foto. Não estava, não estava. Não estava, não estava. O problema, o problema, o problema, isso não é dança, isso não é música. Isso é baixaria, é sapadeza, palma de vergonha. Ela não precisa, ela não precisa, não. Desrespeito. Então, para vocês dois, a Anitta está usando roupa de vagabunda. Não acho, não acho. Vagabunda desrespeitosa. Isso aí não merece ser chamado de mulher. Não, acho que é o figurino dela, está um figurino, gente, olha ali, com uma camiseta de basquete, um short, está tampando o bumbum, não tem fio vental. Tampando aonde? Está assim, está tampando. O que é aquelas bananinhas aparecendo ali de baixo? As bananinhas. Muito pouco. Eu concordo que houve um exagero. Eu concordo que houve um exagero. É uma bananinha. Bananinha. Nunca soube disso. Concordo que há certos exageros. Um pouquinho, aquilo ali é um sunquine, é um shortinho, é uma hot paint, entendeu? Que usa-se hoje em dia. Então, quer dizer, agora a foto do gesto dela, aquilo foi uma forma do fotógrafo. Pegou a foto na hora errada. Pode ser na fotografia da música também. Ela não estava de dorada, ela não estava de dorada, ela não estava de dorada. Ela estava com a cara sensorializando, ela estava dançando. Ela estava sensorializando, ela estava babando. Aproveitando que hoje é o dia do sexo, eu diria que ela está simulando um orgasmo, exatamente para puxar a decisão. Ela também tem uma resposta muito boa. Cadê a resposta da Anitta? Eu vou defendê-la. Cadê a resposta da Anitta? Não, a questão não é a resposta da Anitta. A questão é a agressividade desse vereador. Ah, e ela quer que ela tenha cuidado, né? Além de tudo... Quem que é esse vereador? Deixa eu ver a cara. Além de tudo, além de tudo, esse vereador chama-se Otoni de Paula. Tem sim, às vezes ele é um frustradão, que não pega ninguém. Iris, Iris. Quem que é esse vereador aí? Eu gosto de sexo, respeito o sexo e acho que isso aí é uma baixaria sem precedência. Você acha que ela tinha que estar como ali? Eu acho que ela tinha que estar ou segurando o microfone ou utilizando os braços... Ela tinha que estar segurando o microfone. Ô, Éder, Baixaria também é a atitude desse vereador, que além de ser vereador, é um pastor evangélico, representante da história da música cristã, que é o Otoni de Paula, tá? O Love deve saber disso, os irmãos dele são autores de músicas cristãs muito antigas. Mas, Baixaria também é a atitude dele em se dirigir a ela com essa palavra de baixo calão. Eu acho que ele tá certo, porque ela não se dirigiu a ele com certos piores que as palavras. Uma mulher, uma mulher, por mais que seja, pode fazer ponto na Afonso Pena, pode ser o que for, mas não merece ser desmoralizada. Então você aprova isso? Não aprovo, mas a atitude do pastor foi desrespeitosa. Vamos falar a verdade aqui. Se ela não se deu respeito, ela não precisa esperar respeito de ninguém. Mas olha, Éder, respeite-se parte de onde se tem. Por exemplo, a música dela não se respeita. O que você acha das músicas? Ela não se respeita. Ele não tem o direito. Ele não tem o direito. Ele não tem o direito. Posso falar? Posso falar? Posso fazer uma pergunta? Pode, Garnelho. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês quatro, enquanto vocês ficam brigando. Você incomodou tanto o vereador? Incomodou demais o vereador, né? O shortinho, a banana, o dedinho enfiado, não sei aonde. Aí eu pergunto para você. Se o vereador acha que ela se veste igual uma garota de programa, tudo. Vereador, onde o senhor pegou essa foto? O senhor segue a Anitta no Instagram, vereador? Eu estou achando que o senhor segue a Anitta no Instagram, vereador. Eu estou achando que o senhor é da turma do... Prepara, tchanan... Eu estou achando. O senhor acha que o vereador não gosta dela, para que ela pareça garota de programa. O que ele acha essas fotinhas? Estou achando nebuloso isso aí. Isso aí é ódio excessivo, amor recalcado. Ou está querendo o endereço da Grif. Isso aí, ó. Não sei. O que me parece é que esse pastor é realmente um pastor de ovelhas, um pastor que cuida das famílias e tendo chegado ao conhecimento deles. Nossa! Um nível de baixaria desse plástico. Desde quando cuidar da família é se dirigir a uma mulher, a uma dama... Muito me admiro o senhor, que é um defensor das mulheres, um defensor de todas as mulheres. A provar que um pastor chamasse ela de vagabunda. Me mexendo o pau na Anitta. Pelo amor de Deus. Muito me admiro o senhor... Se você observar na publicação... Não, faça o favor. Aqui, ó. Se você observar na publicação, ele não está afirmando. Esse programa vai longe. Ele ainda coloca lá embaixo, ainda lá, fazendo lá o esclarecimento, pedindo desculpa por ter usado o termo. Isso foi depois que ela deu uma carcada nisso. Pois é. Agora, muito me admiro o cidadão Éder, um defensor das mulheres, aprovar uma atitude dessa, desmoralizando uma mulher, pelo amor de Deus. Esse ser se equipara a mulher. Ela é uma mulher que merece ser respeitada. O senhor não tem o direito de desrespeitar ninguém. Ela não merece... O senhor como pastor. O senhor como pastor. Eu, no carnaval, eu usei uma ótima... Não está correta. Não concordo. Não concordo, mas também não sou hipócrita, para poder concordar com a atitude do pastor também. Eu não posso ser hipócrita. Para! Roda! Roda e avisa. Eu fico muito impressionado que o cidadão Éder... Moralista. Um abraço, Stepan Ercesiano, meu irmão. Meu grande amigo. O cidadão Éder, tal qual o meu avô, falecido, era fã de carteirinha das chacrétias. Rita Cadillac, hein? Você lembra? Eu era pequenininha. Rita Cadillac era bonita. Só esperar ele terminar de falar. O cidadão Éder não desgrudava da televisão no chacrinha para ficar olhando para a chacrétia com aqueles maiôs catalina. Catalina, das missis. As missis também. Cavadíssimos. As missis também usavam cavadíssimos. Cavadíssimos os maiôs. E aí ele veio falar 40 anos depois que o shortinho da Anitta é impuro, é indecente. O senhor é um hipócrita. Carlinho, eu queria falar uma coisa aqui, falar em chacrinha. Inclito apresentador. Eu posso falar uma coisa? Inclito apresentador. A Sul Férides, quero dizer ao senhor o seguinte. Fala em português. É que tá ridículo. Se o senhor comparar a vestimenta das chacretes com essa serra aí, a vestimenta das chacretes seria comparada a uma burca em relação a esse short aí. Imagina, imagina. Não era indecente dessa forma. Não era indecente dessa forma. Índia Potira, Rita Cadillac, que já até andei com ela de carro. Maravilha, aquela Rita Cadillac, maravilhosa. Você pegou ela? Não, peguei, não. Não, peguei. Oxa! A controvérsia! Não, 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 não. A controvérsia. Na rua Guaicuruza, eu tava junto. Dentro da limusine. Eu peguei ela no aeroporto e trouxe para o show. Távamos dentro de uma limusine, na rua Guaicuruza, estourando champanhe. Não, não, não. Eu levei ela para um estúdio. Com Rita Cadillac. Eu levei ela para fazer um programa. Eu levei ela para fazer um programa. Homem, qual TV? Vocês são imposto. Eu vou mostrar para vocês agora. Televisão. Me dá foto de roupa decente, por favor. É. Quero foto de roupa decente. De uma cantora. Agora sim. Isso é roupa decente. Na minha opinião. Isso é a moda evangélica, que está cada dia mais conquistando as mulheres do Brasil. Já tem grifes especializadas, logo. Na moda evangélica. Isso aí para mim é uma moda corporativa. A moda evangélica é o quê? São roupas onde a mulher não mostra o colo, não mostra os seios, não mostra o bumbum, não mostra o joelho. Mal mostra o pulso e as canelas. Está entendendo? Isso é a moda evangélica. E isso é uma roupa decente, não é, Love? Com certeza. Essa você aprova? Aprovo. Pode ir em qualquer lugar, na igreja. Isso você aprova. Nas festas. Você acha que todas as mulheres deveriam se vestir assim? É que sirva de exemplo, né? Está muito bem vestida, muito bonita. Porque a mulher não precisa de se vulgarizar para mostrar que é bonita ou mostrar que é sensual. Você acha que eu estou bem vestida, Love? Você está linda, está maravilhosa, toda corportada. Mas está parecendo um pouco, o decote dela está um pouco arrojado. Mas, gente, não pode mostrar tudo ou mostra um pouquinho o seio, o decote... É, mas tem que fechar um pouco, está mostrando muito. Não, não está não. Iris, você é uma deusa de aprodite. Eu sou elegante, eu sou elegante. Você de burca continua sendo bonita. O pastor Gregory concorda também que as mulheres devem se cobrir totalmente com essa moda evangélica, pastor. Carline, há controvérsias, tá? Eu acho que são... O senhor é da mesma religião do Love? Eu concordo que eu sou da mesma religião que ele, mas eu vou ter que discordar no sentido de que a imposição pelo qual essas roupas surgiram, esses usos e costumes, como nós chamamos nas igrejas tradicionais, as mulheres basicamente são obrigadas a usarem roupas desse tipo. O senhor quer que elas andem peladas? Não, eu não digo que elas andem peladas, mas acho que é um desrespeito, usa quem quiser, mas acho que é um desrespeito o fato de serem impostas a usarem e falar que tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, e aí no final, no final das contas, acabam caindo na mesma vaidade, porque as roupas, além de serem roupas caríssimas, ainda com sapatos caríssimos, e fica com esse falso moralismo, dizendo que está cobrindo, que está cobrindo. O pastor, o pastor com a bíblia na mão, falar que as roupas ali... Não, pastor, você está induzindo as pessoas a andarem pelados? Não. Com o shortinho da Anitta? Não, não coloca as palavras na minha boca. Não coloca as palavras na minha boca. Não, não coloca as palavras na minha boca. Eu disse que não concordo com os exageros, mas também não concordo com a imposição, não concordo com a imposição que é feita em dizer que quem usa, por exemplo, uma roupa com uma transparência como a da Iris, que é pecado, que é algo demoníaco e blá blá blá, esse é o discurso... Esse é o discurso... Esse é o discurso... Esse é o discurso que é feito para que essas roupas sejam vendidas. Esse é o discurso. É um discurso impositivo. Esse aí é um discurso impositivo. Usa quem quiser, mas é um discurso impositivo que faz com que essas roupas sejam vendidas. Eu acho que todo mundo já assistiu aí na internet um vídeo de um padre, se não me engano, de colatina no Espírito Santo, que o padre, ele começou a colocar limite, porque as noivas estão chegando na igreja, parecendo que estão indo para a piscina, né? O decote aqui muito grande, aquele buraco aqui atrás, maior ainda, quase chegando lá, e ainda para não mostrarem que o vestido tem alguma marquinha, estão indo até sem calcinha para casar. Isso! Como é que é, Weber? Essa hora da manhã, você está me dizendo que no Espírito Santo, as noivas casam sem calcinha? Algumas noivas estão chegando para casar sem calcinha? O senhor não está exagerando um pouco no vinho? Não, não. O padre, está na internet isso, gente. Como é que o padre sabe que a mulher está sem calcinha? Aí é que está. O padre chegou, e tem mais, vou dizer mais. O padre chamou uma freira, retirou a noiva, ele conta isso no vídeo. Agora tem revista da noiva na igreja? Sim, o padre, e ele contou com todas as letras. Ele pediu uma irmã de caridade que fosse lá e investigasse. Estava sem calcinha. E ainda mais, ainda mais, estava totalmente depilada. Ele não fez o casamento. Não, não. O Eder, por quem é isso? Sim, o Eder, o Eder, o Eder, para de beber, meu irmão. Concordo com ele. Eder, para de beber, Eder. Essa véspera de feriado foi dura, hein? Ele está certíssimo. Coitado, o Dom Pedro I está revirando. Não, não. Eu sempre falo aqui no programa, busquem alcoólicos anônimos. Alcoólicos anônimos, grupos de ajuda, espalhados por todo. Vejam o que o álcool pode levar uma pessoa. Não, eu ainda elogiei. A pessoa delira. A pessoa delira. Eu ainda elogiei que ele está com a gravata boa, não é beber. Gente, não levem a sério isso. Ele acaba de falar em rede de televisão que um padre está fazendo revista de calcinha na igreja. Não, mandou a freira olhar. Não, não. Não vou nem falar o resto, tá? Me ajuda aí. Para com isso. Eu vou trazer esse vídeo aqui. Assunto cabeludo aqui, não. Não é, não. Não, não. Você está vindo com esse assunto cabeludo aqui. Não é cabeludo. Eu vou te dar outro assunto cabeludo. Porque no começo do programa, o Love falou que o Gregory escolheu ser gay. Escolheu casar com um homem. Você falou, né? Você falou no começo do programa. Acabou de chegar pelo Twitter agora uma participação dizendo que o Love tem toda a razão e que o Gregory mentiu que essa história de nascer é mentira. E a pessoa mandou uma foto do costureiro, o estilista Ronaldo Esper. Ah, conheci ele. Mandou uma foto do estilista Ronaldo Esper dizendo, Carline, o estilista Ronaldo Esper entrou para a minha igreja evangélica e disse que agora não é mais homossexual, que inclusive encontrou apoio dentro da igreja para deixar de ser gay e agora está casado com uma mulher. E eu conheço um amigo meu que está nessa mesma opção. Então. Vai casar agora em dezembro. Então quer dizer que o Love estava com a razão, então. Eu quero ver quanto tempo que vai durar esse ledo engano. Durar o quê? Ah, bom. Eu quero ver quanto tempo que vai durar esse ledo engano. Não, derrubou a tese do senhor aqui. Eu quero ver quanto tempo vai durar. Durar o quê? Esse ledo, isso aí é balela, gente. Pelo amor de Deus. O Ronaldo Esper está mentindo? Isso daí é marketing. O cara estava aí afastado da mídia, estava aí sumido. Aí começou a trabalhar na emissora do bispo aí, ó. Aí está frequentando a igreja do patrão dele. Está frequentando a igreja do bispo. Aí se converteu. É por isso. Cruzou no cemitério. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Ó, balela, balela, ó. Então quer dizer que o dia que o senhor não participar mais do TV Verdade estiver meio sumido, o senhor vai começar a dar entrevista e falar que o senhor é ex-gay. Que o senhor desviou. Isso aí é comum, cara. Para voltar a aparecer. Eu não, isso não faz parte do meu caráter. O senhor falou agora que ele é mentiroso. Não faz parte do meu caráter. Isso não faz parte do meu caráter. O senhor está acusando um ex-gay que ele não é ex-gay que ele é gay. Isso não faz parte do meu caráter. Eu, eu, eu. Porém, você tem um amigo que virou homem de novo. Não, né? É, ele vai casar agora no final do ano com uma mulher. É, e ele era, era homossexual. Então, assim. Eu não ponho a minha mão no fogo. Então, explica pra mim. Eu ponho a minha mão no fogo. Eu não ponho a minha mão no fogo. E aí, Love, você que entende. Será que você era homossexual? Ou será que esses homens e essas mulheres que casam, ficam vários anos casados e depois vira gay ou vira lésbica? É, exatamente. Nós temos a nossa amiga cantora lá, sua amiga, Laura. Muita gente que casa, que casa por imposição. A Daniela Merkel tem imposição. Agora, eu sempre disse aqui. Não, eu sempre digo aqui no programa, nunca. Eu sempre digo aqui no TV Verdade. A pessoa que diz que escolheu ser gay, está vivendo na safadeza. Está vivendo na promiscuidade. Isso daí, ela está indo contra a natureza dela. Deus não erra. Deus não cria seres imperfeitos, seres defeituosos. Deus não, tá? Eu sempre disse isso aqui. Quem disse que escolheu ser gay, está na safadeza. Isso daí, para mim, é balela. Vamos parar com essa briga, porque a Iris Chaves estará presente, está convidando todo mundo. O meu diretor está preparando um dia. Ele terá imagens de lutas lindas para mostrar para vocês. Nossa MMA da Federação. No dia 16, sábado da outra semana, nós teremos o maior show de lutas de MMA de Minas Gerais, que é um programa para toda a família, né? Meu editor, meu diretor, meu produtor, que insistem em não separar as imagens. É lamentável, mas estão autorizadas as imagens. É um show de lutas para a família toda. Terão lutas amadoras e profissionais com os maiores nomes do MMA de Minas Gerais. Será no Hotel Ouro Minas. Uma coisa chique no último, com preços acessíveis. Mas você pode ser convidado no TV Verdade. Ligue a partir de agora para a Iris Chaves, tá bom? 31-3209-0005. E você pode receber ingressos da Iris para você e sua família assistirem ao Federação Fight nº 5. Lembrando, isso não é jogo de futebol, tá? Isso é uma coisa organizada. Você vai sentadinho, cadeira estofada. Você pode levar o bebê, carrinho de bebê, vovó, a família inteira. Não tem aquela brigalhada, aquela sacanagem de futebol, que negro sai xingando o outro. O MMA é um esporte para toda a família, onde os atletas se respeitam. A luta é lá dentro, da gaiola lá. Eles lutam na hora, eles são profissionais. Mas há um respeito entre os atletas e as pessoas vão para assistir. Não é aquela sacanagem, aquela brigalhada que existe no futebol, que você não pode ir com a sua família, que periga sair uma bala perdida no estádio e você morre. E o que eu acho bacana da Federação, Carline, que eu acompanho você desde o início, né? Com a Federação Fight nº 5. Agora o trabalho social intenso. O trabalho social que eles fazem de inclusão com os garotos, né? Já são mais de 400 crianças e adolescentes retiradas das drogas e das ruas através das artes marchadas. Ligue e participe. É, e que fique bem claro que tudo aquilo existe dentro de regras e normas previamente estabelecidas. Com assistência médica, UTI e tudo. Não é briga, é luta. Eu quero... Vocês estão falando tanto em gay, 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 que eu já não sei mais se fala é gay, bicha, homo, é tanta palavra nova que invento, mas sempre é a mesma coisa, né? O que faz, né? Não, é diferente. A chafurdância é a mesma coisa, né? Eu só mudo o nome. Eu quero só mandar um abraço onde quer que esteja. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez. Uma pessoa muito engraçada, mas muito amorosa. É o Astolfo. Astolfo morreu. Eu acho que é uma pessoa que deixou um grande legado no mundo das artes. Rogéria, querida. Astolfo ficou conhecida internacionalmente pelo nome artístico de Rogéria. Eu também conheci ela. Uma pessoa que não teve a oportunidade de ser interrompida tanto pela Iris, mas que partiu para um outro plano e teve uma luta em defesa aí da comunidade LGBT contra a homofobia muito grande. E ela fazia questão de falar, eu sou homem, meu nome é Astolfo, eu não tenho que cortar nada. Mas eu também sou mulher e é isso, e é isso. E foi a primeira a fazer cinema, foi a primeira a fazer teatro. Grande atriz, grande atriz. Com a palavra, então, a Iris Chaves, né? Por favor, as suas considerações finais, porque eu não posso falar nada mesmo. Não, Carlinha, eu fico, gente, eu fico um tempo sem vir aqui. Agora você me fala da Rogéria, eu tenho que falar, te ajudar a falar também, porque ela morreu há 74 anos, com uma infecção urinária, a gente sabe, né? Um problema renal, mas era uma querida e eu tive a honra de conhecê-la, então por isso eu dou a fala. E eu adoro esse programa, adoro vocês aí de casa, que me assistem quando eu venho. E Carlinha, me deixa falar, gente, então vocês mandam uma mensagem, deixa a Iris falar um pouquinho mais, uns 5 minutos a mais, que eu adoro vocês, adoro esse programa. Muito obrigada. Pode falar. Muito obrigada pelo dia do sexo, você faça seu sexo, mas com moderação, camisinha, protege o Bilal, gente, vocês homens, vocês têm que ter juiz na cabeça, e vocês mulheres também, fica grávida do nada não, viu? Não cai do paraquedas, fica grávida não, é isso aí, um bom feriado pra vocês, um bom final de semana, posso falar mais? Pastor, como vai você? Você quer dar a sua palavra final? Não, por favor, tem a sua palavra final. Eu pergunto se o pastor quer dar. Ela passa. Quer dar a sua palavra, a sua palavra final? Ô Lilia, por favor. Ok, tá bom. Você... Não é à toa que ela fala, quem mandou me chamar? Você é doida pra sentar nesse cadeiro, você não tem noção. Me dá o ponto, cadê o acolhão? Me dá o negócio. Por favor. Gente, então vamos lá. Já estamos no final? Que pena, gente. É aqui que eu tô? É, né? Então vamos lá. Carline, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. É uma honra tê-lo no meu programa. Obrigada. Com você. Então. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Com todos vocês hoje. É uma honra receber vocês, viu? Venha sempre. E você, pastor? Tem outros, pastor. Cidadão é. Cidadão é. Cidadão é. Cidadão é. Cidadão é das suas considerações finais, porque nós já estamos no final do programa. Você aí de casa tá querendo trabalhar, né? Já tá... São quase o quê? Oito horas? Não, não quero trabalhar, não. Não quero trabalhar, não. Eu já trabalhei demais na vida. Ah, pois é. Então e você, Lov? Mr. Lov? Mas ele não vai falar? Não, ele não tá enrolando. Eu sou dinâmica. Eu não fico dando chance, não. Você já que me deu sua cadeira agora, querido. Eu não saio daqui nunca mais. Quem mandou me chamar? Gente, sério, meu. Não existe outro lugar. Vai, vai, Lov? Só as considerações finais. Mais uma vez, agradecer a todos essa manhã, né? Fiquei na oportunidade de estar aqui. Hoje é dia do sexo. Faça sexo com segurança. Use camisinha aos adolescentes aí. Toma cuidado pra não engravidar, não pegar doenças sexualmente transmissíveis. Mandar um forte abraço pra todos os meus familiares em Tabirito. Minha prima Marielle, minha prima Bruna, minha esposa Solange Bruna que tá nos assistindo. E convidar todo mundo domingo pra fazer uma ação social lá na comunidade Vila Pinho, na Drogaria Simões, fazendo aferição de pressão e de glicose de graça pra saber como está a saúde do povo do Vila Pinho. Muito obrigada, Lov? Obrigado, Lov? Muito obrigada, Castor. Muito obrigada, Carlinhos. Eu acho que eu posso falar. Você quer falar também? Eu acho que eu posso falar. Então tem mais um minutinho. Nós temos mais um minutinho, diretor? Temos. Tá bom. Muito obrigado, produção. Muito obrigado à TV Verdade, mais uma vez, pelo espaço. Sexo sempre com segurança. Eu quero deixar uma única frase para a reflexão de um filósofo francês, Albert Camus. Nada é mais depreciável que o respeito baseado pelo medo. Queridos, Deus nos abençoe. E você, cidadão, dois segundos. Dois segundos? Um dois, acabou. Sem mandar um abraço pra ninguém. Não, eu tenho que mandar um abraço, mas outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte. Ao contrário da Íris, eu digo pra você, fazer sexo sem moderação. Faça sempre, mas sempre com amor, com respeito e principalmente com honestidade e prudência. Porque isso aí, gente, não pode ser feito ao Deus dará, não, porque as consequências são terríveis. E mandar um grande abraço pra Maria Isabelle, advogada, pro Edmundo Pé de Alfaça da Feira dos Produtores, pra vovó Lígia, pra Cleide, pra Eliane e a Márcia. Um bom dia, todas as lojas cascarem que me atendem, tudo muito bem. Eu tô gostando que esse programa continua no ar. Um bom dia pra vocês em casa. E, Anitta, próximo show de calça jeans. Bom dia pra vocês. Não, não, não pode acabar o programa assim. Não, não pode acabar com vocês. Não pode acabar com o programa assim. Como é que nós temos que acabar? Antes de acabar, nós temos que agradecer a todos em casa. Ok. Agradeço. Agradeço a todos vocês, audiência, por estarem conosco sempre. Um bom dia a todos. A nossa produção aqui do TV Verdade. Um bom dia a todos, um bom feriado amanhã. Um bom feriado amanhã. Amanhã estaremos de volta, independentemente do feriado. Às 7 horas da manhã. Exatamente, às 7 horas da manhã. Espero vocês amanhã. E conto com a audiência de vocês. Sexta-feira também estarão aqui. E comigo, estarei aqui agora a partir do programa de amanhã. E daqui a pouco encerraremos o programa com o clipe da Jojo Toddynho. Fala. E daqui a pouco encerraremos o programa com o show da Jojo Toddynho, que a gente não sabe nem se é Toddynho mesmo ou se é Descalzinho. Então, você confira aí a Toddynho. Eu só queria dizer uma coisa para falar? Pode. Eu só queria dizer o seguinte. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Hoje é dia do sexo, né? É por isso que ela... Não é o programa, né? Dá sorte. Dá sorte. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu dar uma de cara. Dá para ver o programa, né? Deixa eu enxergar aqui o pessoal da produção. Obrigado. Jojo Toddynho, Aire Chaves, que não bebe. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pinto matodinho, que eu tô muito quente. Pinto matodinho, que eu tô muito quente.